Olá, querido aluno ou aluna do estágio 3, você que está chegando agora, nós estamos começando mais um ano letivo, é um prazer estar aqui para te receber, mais um ano que nós estamos começando, essa vai ser nossa primeira aula de língua portuguesa e é um prazer estar aqui com você. O meu nome é Laís, eu sou a professora multiplicadora que vou dar essa aula para vocês, mas essa aula foi construída não por mim sozinha, mas também por uma equipe formada por mim, pela professora Clésia e pela professora Nádia Lopes. Nós construímos essa aula de língua portuguesa para você, né, que é aluno do estágio 3, para que você aprenda, para que você se desenvolva e essa nossa primeira aula vai começar agora de língua portuguesa e eu quero que você preste bastante atenção, porque ela vai ser muito importante para você dar seguimento na sua caminhada como estudante a partir daqui. Esse vai ser o ponto de partida na sua caminhada como estudante nesse ano letivo. Então, eu espero realmente que você esteja bem, se cuidando, que você esteja com todo o gás para a gente começar esse ano letivo, porque vem muito estudo, vem muito aprendizado por aí. Vamos lá? É com muita alegria que nós acolhemos cada um de vocês, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, homem ou mulher, seja bem-vindo e bem-vinda a essa nova etapa, a esse novo estágio que está começando. Você que saiu do estágio 1, já passou pela alfabetização, está chegando agora no estágio 3, né, saiu do estágio 2, já passou pela alfabetização, está chegando agora no estágio 3, seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade nessa caminhada dos seus estudos. Nós vamos seguir adiante nessa etapa de conhecimento. E aí eu trago uma música que é uma música bastante conhecida de Saulo Fernandes, que ela diz assim... Arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso, espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, para te colorir e te cobrir de bem querer. E é isso mesmo que nós fizemos, nós armamos a casa, nós preparamos toda a trilha de aprendizagem para que nós pudéssemos conduzir vocês nesse caminho da educação e para que durante todo esse período que nós estivermos juntos, vocês consigam chegar para nós e ser conduzidos com muito aprendizado, com desenvolvimento, e que seja para vocês uma experiência significativa. Que não seja só ir para a escola, fazer atividade, mas que seja algo que tenha significado, que seja importante na sua vida. Querido estudante, nós arrumamos a casa pensando em você. É isso que eu quero dizer. A Prefeitura de Feira de Santana buscou como forma de aproximar o conhecimento aos estudantes nesse período atípico da pandemia pela Covid, buscou a transmissão de aulas em TV, em canal de TV aberta. Foi isso que eu quis dizer, nós preparamos, arrumamos a casa de uma forma diferente. Antes nossas aulas eram presenciais, nós viemos para a escola e nós fizemos essa reorganização e agora estamos aqui na TV para você, para que você possa acompanhar as suas aulas, para que você possa ter, adquirir conhecimento, mesmo não podendo ir à escola, mesmo quem não tem internet, possa acompanhar aulas, possa adquirir o seu conhecimento, possa fazer atividades e não fique de fora dessa caminhada. A transmissão das aulas ocorre de segunda a sexta-feira, durante todo o dia, atingindo todos os segmentos da educação pública, o infantil, o ensino fundamental, os anos iniciais, que é do primeiro ao quinto, e os anos finais, do sexto ao nono, e o EJA, claro, né? A educação de jovens e adultos não poderia ficar de fora dessa nova forma de ensino e de aprendizagem. É por isso que eu estou aqui. Eu sou a professora que vai estar, uma das professoras que vai estar aqui, trazendo esse ensinamento para vocês que são do EJA. Então, nós arrumamos tudo isso pensando em vocês, estudantes, uma forma de trazer para vocês esse conhecimento através da TV. E que isso possa chegar para você de uma forma lúdica, de uma forma leve, tranquila e com significado. Então, você fica ligado aí, anota os horários que é da sua turma, no horário que vai passar na TV, já fica ligado no canal, já avisa para ninguém te incomodar naquele horário, porque você vai estar estudando na frente da TV. Já pensou? Que coisa legal, você estudando na frente da TV. Essa é a nova realidade que nós estamos enfrentando agora, né? Então, você e nós estamos se adaptando a essa nova realidade. O nosso prefeito trouxe uma fala que fala sobre isso. Esse é um investimento cujo valor social é imensurável, porque favorecerá o acesso à educação para a maioria das crianças da nossa feira de Santana. Com o sinal de TV aberta, vamos chegar a todos, desde os bairros mais comuns, a periferia e os oito distritos, onde o acesso às plataformas digitais e a internet é sempre menor. Destaca o prefeito Cobé Martins. Então, essa é uma fala do prefeito, né? Então, para que esse conhecimento, para que a educação chegue às crianças, aos jovens e adultos, foi feito esse investimento para que essas aulas fossem transmitidas através da TV. A nossa secretária de educação, a professora Anassi Paim, também falou sobre isso. São 90 aulas, em média, gravadas a cada semana, com o nosso próprio pessoal, né? Nós, professores da rede, aqui estamos gravando essas aulas. E o amadurecimento das estratégias que desenvolvemos com a equipe pedagógica. As professoras são as maiores responsáveis por esse feito. Elas merecem a maior homenagem por esse esforço. Muito obrigada, secretária. Então, essa é a fala da nossa secretária, né? Porque todas as pessoas que estão gravando essas aulas são as próprias professoras e professores que já são da rede, que estão lá na sala de aula e que se dispuseram a fazer esse trabalho. E nós estamos aqui fazendo isso para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento. Porque tem pessoas que têm comorbidades e não vão voltar para a escola, tem pessoas que não têm acesso à internet e não vão poder acessar as plataformas digitais. E a gente não pode obrigar vocês a comprar celular, a colocar internet na sua casa. E às vezes, mesmo quem tem celular, tem alguns lugares que o sinal simplesmente não chega. Mas a TV chega. Então, como a TV é algo mais democrático, foi feito esse investimento na TV para que a educação chegasse para todo mundo, dessa forma. E aí, como a gente está no novo formato de estudo, a gente trouxe dicas de estudo para você. E agora você vai ficar ligado com a atenção, seus olhos, seus ouvidos, sua atenção voltada para mim, porque essas dicas são muito importantes. Lembra que eu falei? Que essa aula vai dar o pontapé inicial para você seguir na sua caminhada por esse ano? Então, essas dicas é que são importantes. A pandemia do novo coronavírus modificou os hábitos e fez as pessoas passarem mais tempo em suas casas. Mesmo antes dela, estudar dentro do lar nunca foi fácil. Perder a concentração ou não estar motivado é algo bastante comum. Mas existem algumas dicas para estudar todos os dias em casa. E nós vamos conhecê-las. É importante ressaltar que cada dica pode ter um impacto diferente na sua vida e vai variar de acordo com a sua rotina. É lógico, né? Não é porque a Pró está falando aqui que para todo mundo vai ser a mesma coisa, igualzinho. Não, eu estou dando duas dicas. Se aquela dica serve para você e você vê que pode te ajudar, então você vai lá e aplica aquela dica no seu dia a dia. Se não tiver nada a ver com você, você não passa por aquilo, não tem aquele problema, ou se você não pode aplicar aquela solução, é óbvio que você não vai fazer, não tem como fazer. Nem todas as pessoas possuem muito tempo para estudar, principalmente você, né? Que já é jovem ou adulto, você muitas vezes já tem outras responsabilidades, você já trabalha, ou você já tem filhos para cuidar, ou você já ajuda seus pais em casa, você faz a fazeres domésticos, ou sei lá, outras mil atividades que você tem. Então, o tempo que resta para estudar pode ser pouco. Algumas chegam em casa bastante cansadas, ainda tem que cuidar dos filhos, das tarefas do lar, o que convenhamos, não é nada fácil. Sendo assim, tenha em mente que é fundamental atentar as dicas e, independentemente de como você vive, tudo o que vamos citar só possui chance de dar certo se você buscar desenvolver a disciplina. Disciplina é diferente de força de vontade, de motivação. Disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito, porque precisa ser feito. Força de vontade é quando você tem aquela força que vem de dentro de você, porque você quer fazer, mas disciplina não. Você sabe que você precisa fazer aquilo e você vai lá e faz, mesmo que você não esteja com vontade. Isso é a disciplina. E ela que é importante para garantir o sucesso na criação de novos hábitos, dentre eles o hábito do estudo. Então, chute a preguiça para longe, perca o seu medo de falhar e vamos lá. Né, minha gente? Primeira dica, dica número 1, a primeira de todas. Faça do estudo um hábito. Ao longo de nossa vida, nós criamos hábitos. Eles têm como função organizar, como função primordial, organizar nossa rotina e, consequentemente, facilitar o nosso modo de viver. Então, o que são hábitos? São aquelas coisas que nós fazemos que já são automáticos. Nós fazemos já com frequência, repetidamente, e que a gente, às vezes, faz sem nem pensar. Escolar os dentes, tomar banho. Nós repetimos, repetimos e fazemos diariamente ou várias vezes ao dia. E aquilo já se tornou automático no nosso dia a dia. Então, essa questão de hábito é mais uma questão de repetição. Escovar os dentes, tomar banho, fazer comida, deixar o filho no horário certo, na creche, para participar das aulas. E você participar das suas aulas. Essas coisas só são possíveis e se tornam atos normais, porque a partir de um momento da sua vida, você definiu aquilo como importante. Então, para que aquilo vire um hábito, primeiro você tem que definir na sua mente que aquilo é importante. Então, para que o estudo vire um hábito, você precisa dizer para si mesmo que aquilo é importante. Você precisa se convencer de que aquilo é importante. Então, pare um pouquinho e pense. Por que eu preciso estudar? Por que eu fui me matricular lá naquela escola? Por que eu estou aqui sentada na frente dessa TV ou desse computador, assistindo essa professora falar? Eu tenho uma motivação para construir esse hábito. E a partir disso, eu vou fazendo isso. Eu vou repetindo e construindo todos os dias esse hábito de estudar. Mesmo que esteja chovendo, você vai trabalhar. Não é isso? Mesmo sendo dia de domingo, você escova os seus dentes. Então, mesmo dentro do cenário pandêmico, você vai continuar os seus estudos. Porque você criou aquele hábito. Então, é por isso que essa é a primeira dica para construir uma rotina de estudos de sucesso. É fazer do estudo um hábito. A dica número um. Dica número dois. Peça ajuda. Muita gente tem vergonha de pedir ajuda. Muita gente acha que está incomodando. Muita gente não gosta. Acha que vai parecer que é fraco. Mas, gente, ninguém sabe fazer tudo sozinho, né? Nós não nascemos sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você precisará se adaptar. E nem sempre é fácil para quem passou a vida inteira frequentando o ensino presencial, não é mesmo? Agora nós estamos com uma nova forma de ensino. Então, se você sentir dificuldade e não conseguir usar os recursos adequadamente, peça ajuda ao seu professor. Não tenha vergonha. Às vezes a gente fala assim, poxa, se eu perguntar isso, a prova vai achar que eu sou burro. Pelo amor de Deus, gente. O nosso trabalho é ajudar os alunos. E a gente sabe que os alunos estão ali para aprender. Então, a gente não vai achar que o aluno é burro, né? A gente vai achar que o aluno não é um aluno que está aprendendo. Ainda mais nesse contexto, que é um contexto de adaptação. Vocês estão fazendo coisas novas, se adaptando a um ambiente novo, a uma forma nova de estudar. Então, por favor, se teve dificuldade, pergunta ao seu professor. Pode perguntar a algum colega também, que já sabe mais do que você. Porque agora vocês vão ter que lidar melhor com recursos tecnológicos. Vão ter que saber, ter mais autonomia no seu estudo, né? Você mesmo pega o seu caderno, você senta na frente da TV. Ou você pega o seu celular e vai fazer sua atividade. Não tem um professor ali o tempo todo ao seu lado. Dica número três. Organização. Essa daí vai ser super importante. Estudar em casa e sozinho não é fácil. Pois a nossa casa é cheia de distrações. Imagina aí, você senta para estudar e aí, daqui a pouco chega o filho. Mamãe, estou com fome. Ou então, chega o seu esposo. Olha, eu estou precisando de você aqui. Ou então, você já é o marido, é a sua esposa. Amor, tem que pagar uma conta. Ah, estourou a pia aqui. Em casa sempre vão ter distrações. Ou até suas próprias distrações. Você está em casa e aí você vê algo que precisa ser feito. Você vê algo que é mais prazeroso, que você gosta de fazer. Ou até no seu próprio celular que você pegou para estudar, você se distrai com outro aplicativo, que não é aquele do estudo. Então, nossa casa é cheia de distrações. Tanto nossas, como das pessoas que estão à nossa volta. Então, às vezes eu sento para estudar e a outra pessoa está ali assistindo um filme e vai chamar a minha atenção. Ou eu sento para estudar e vai só estar ali batendo papo, conversando, e vai chamar a minha atenção. Vai tirar a minha atenção. Sem falar que não há um professor orientando o tempo todo o que se deve fazer. Infelizmente, nós não temos esse superpoder de nos dividir e parar na casa de cada aluno. Até mesmo que, mesmo que pudesse, não ia ser possível. A gente está na casa de todos por causa da pandemia, né? Não pode estar um na casa dos outros. Então, a gente não pode estar orientando o tempo todo sobre o que se deve fazer. Não dá para ficar ao lado do aluno. E mesmo para o celular, ainda existem limitações nessa orientação. A gente, o aluno pergunta, nós respondemos, mas às vezes a pergunta chega num momento que nós não podemos, aí a gente responde no outro dia, e aí você vai ficar esperando até o outro dia que o professor responde? Às vezes não. Então, se não tem o professor ali o tempo todo, eu tenho que, ao máximo, evitar essas distrações. E esse é o momento. A dica principal para isso é a organização, para eu evitar essas distrações. É eu separar um tempo e um espaço apropriado e exclusivo só para o estudo. Ah, mas a minha casa não tem um lugar. Não precisa ser uma sala com uma mesa de estudo, não. Pode ser um caderno com os seus materiais, uma pasta com os seus materiais, que quando você pega aquela pasta, o seu cérebro entende que você vai estudar. Você pega aquela pasta, senta naquela cadeira, naquele cantinho, ou então você pega aquilo e senta no sofá, e naquele momento você se dedica somente ao estudo. Essa é a organização da qual nós estamos falando. Pode ser no seu quintal, na sua varanda, o espaço que você achar mais confortável. Tem gente que acha melhor fazer suas atividades deitadas na casa. Você está em casa mesmo, você pode escolher o espaço que achar melhor. Já tem gente que acha melhor ficar na varanda, que é mais fresquinho, tem uma luz para quem está estudando de dia. Já outros não, precisa de uma mesa, então vai para a cozinha. O espaço é você que determina. Já tem outros que precisam ficar no quarto, porque não quer ver ninguém, não quer ser incomodado. É preciso que você se organize para conseguir estudar remotamente. E a dica é criar uma agenda. Isso é uma coisa essencial. Você separar um tempo no qual você vai fazer só o seu estudo. Um tempo separado para o estudo. E isso na criação de qualquer hábito que você estiver querendo implementar na sua vida. Então, aqui vai uma dica de como fazer a sua agenda. Aqui é só um exemplo, mas você vai adaptar aí a sua rotina. Então, como a agenda é construída? Aqui tem os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aqui tem o horário. Nós colocamos aqui o horário de dezenove às vinte e um. Duas horas de estudo por dia. Estamos bem generosos. Mas você pode colocar uma hora, meia hora, dois intervalos de meia hora. Com descanso. Você vai definir aí como é que vai ser o seu horário de estudo. Mas, para quem estuda à noite, o horário mínimo seria esse aí, né? De sete às nove da noite. Então, você tira esse tempo aqui. E aí, no dia da segunda, você vai estudar a matéria B. Por exemplo, língua portuguesa. Na terça-feira, nesse mesmo horário, você vai estudar a matéria C. Pode ser matemática. Na quarta-feira, aí a matéria D. Aí, tudo que tiver daquela matéria, você resolve naquele dia. Você faz naquele dia. Todas as atividades, você faz naquele dia. E aí, se você não entendeu, você procura um vídeo na internet sobre aquele assunto. Ah, o assunto é separação de sílabas. Então, eu vou lá no aplicativo de pesquisa. Então, eu procuro um vídeo e coloco lá. Separação de sílabas. Tem muito material. Muito material ensinando, muito material educativo que você pode ter com isso. Você pode receber com isso. E aí, na quarta, eu estudo ciências. Na quinta, eu estudo geografia e história. Na sexta, eu estudo educação física e artes. Então, você pode colocar meia hora para cada um. Estuda duas matérias no dia. Essas são dicas de como você pode fazer a sua agenda. E por que é importante ter uma agenda? Porque você colocando no papel, você vai tirar da sua mente aquela sobrecarga. Aquela carga de lembrar. O que eu tinha que estudar hoje? O que eu tinha que fazer hoje? Que hora é que eu ia estudar português? Que dia é que eu vou estudar matemática? Está lá no papel. Você precisa lembrar. É só olhar. Então, você não precisa sobrecarregar a sua mente com essa informação. Para isso que a agenda é importante. E aqui do lado, você anota quais são as atividades que você precisa fazer. Ah, de português eu tenho que produzir um texto, fazer uma atividade de separação de sílaba. Eu tenho que fazer outra atividade de verbos e tenho que fazer uma leitura de livro. Pronto. Tenho quatro atividades de língua portuguesa. Anoto aqui o que são, resumidamente. E aí, à medida que eu for fazendo, eu risco. Ou coloco, vou marcando do lado o que foi feito. Assim, vai ficar mais fácil para eu ter o controle daquilo que eu já fiz, do que precisa ser feito. Eu posso colocar também qual é a data de entrega daquela atividade. E assim, você vai ficar muito mais organizado, sem estar sobrecarregando sua mente com mais uma informação que você precisa lembrar. Agora, vem a dica número quatro. Evite distrações. Eu já falei, né? Você vai separar o horário para estudar, então que aquele horário seja para estudar. Se você for deitar, você vai dormir. Não adianta. Você já chegou cansado do trabalho. Ou então, de cuidar dos seus filhos, de fazer outras atividades durante o dia. Vai estudar à noite e deita. Já era. Ou você vai dormir. Vai cochilar. E aí, o tempo que você tinha, o tempo que você tinha para estudar, você passou dormindo. Então, ou então fazer outra atividade ao mesmo tempo. Já pensou, você está assistindo a aula agora, e ao mesmo tempo você está cozinhando com a comida no fogo. Olha, eu estou aqui com a comida no fogo. Eu não vou prestar atenção na aula. Ou eu não vou prestar atenção no fogo. Quando eu estiver prestando atenção na aula, eu vou esquecer a comida. Quando eu estiver prestando atenção na comida, eu vou esquecer a aula. E das duas, uma, você não vai aprender o conteúdo da aula, ou você vai deixar a sua comida queimar. Então, fazer duas atividades ao mesmo tempo, não dá certo. Você sempre vai ficar alternando entre uma e outra. Você tem que manter o foco em uma coisa. Faz uma coisa, termina, e depois faz outra. A dica número cinco é a força de vontade. É preciso ter foco, garra e determinação. Nunca se esqueça do seu objetivo final. Qual é o seu objetivo final? É ter o seu certificado? É concluir o ensino médio? É entrar na faculdade? É ter uma formação para entrar no mercado de trabalho? É aprender a ler para poder se desenvolver e ter autonomia no dia a dia, na sua vida? Qual é o seu objetivo? Então, quando bater o desânimo, você recorre a isso. Você pensa no seu objetivo final. O que eu quero? Lembra que eu perguntei lá na frente, que você devia parar e pensar? Por que é que eu estou estudando? Por que é? Esse é o seu objetivo final. Então, quando bater o desânimo, você vai pensar nesse seu objetivo final. Por que é que eu estou estudando? Para dar uma vida melhor aos meus filhos? Eu estou estudando para poder ensinar meus filhos. Pronto, ótimo objetivo. Eu já tive alunos com os mais variados tipos de objetivo. Já tive aluno que estudou porque queria tirar a habilitação, porque queria entrar no mercado de trabalho, porque queria abrir sua própria empresa, porque queria abrir seu próprio negócio, porque queria aprender a ler e escrever para ler a Bíblia. Porque queria escrever músicas, vários e vários objetivos. E é isso que faz você estar motivado para continuar. Porque desânimo bate o mesmo. Às vezes bate o desânimo. Mas a gente tem que encontrar essa força de vontade nesse objetivo final, no qual a gente deve estar sempre lembrando, estar sempre na nossa mente. Uma dica é você, uma dica dentro da dica, é você anotar e deixar bem visível qual é o seu objetivo final. Se é habilitação, por exemplo, você está estudando para tirar a sua carteira de motorista, você anota assim, ó. Estou estudando para tirar a carteira de motorista. Coloca assim, num lugar visível, onde você passa todo dia. E aí você vai se lembrar qual é o seu objetivo final. Você coloca lá a carteira, ou pede alguém para colocar carteira de motorista. Ou pode colocar um desenhinho assim de uma carteira. E cola em algum lugar visível, para que você visualize aquilo que você quer. Assim você vai estar se lembrando sempre de qual é o seu objetivo final. Ao mesmo tempo, evite acreditar em pensamentos negativos, de que você não consegue. Porque a gente, às vezes, tem esses pensamentos, né? Ah, eu não vou conseguir. Oxe, eu não fiz essa atividade hoje, eu não vou, eu vou ser reprovado. Não. Isso te desmotiva e dificulta alcançar suas metas. É claro que por algumas vezes você vai estar desanimado, porque chegou em casa à tarde do trabalho, não deu tempo de pegar aula. Ou porque teve que cuidar do seu filho, não conseguiu prestar atenção ou fazer atividade. Ou até mesmo porque teve uma briga com o seu companheiro. Essas coisas acontecem. E essas coisas que acontecem nos afetam. Mas não é fácil se manter bem. Mas mesmo assim é necessário. A gente tem que cuidar da nossa mente, para que nosso corpo consiga fazer as coisas que nós queremos, que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, cuidar da nossa mente, do nosso coração, para daí conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, quando eu vi aquele pensamento negativo, de Ah, eu não vou conseguir. Poxa, eu fiquei muito tempo sem estudar. Ah, eu não dou para isso. Isso não dá certo para mim. Você deixa esse pensamento passar, porque é só um pensamento, mas você continua seguindo no seu caminho. Respira, bebe uma água, dorme, que amanhã vai ser outro dia. E continua seguindo. Lembra do seu objetivo final. E continua correndo atrás dele. É muito importante que você mantenha constantemente o contato com a sua professora, ou o seu professor, para que eles possam acompanhar melhor o seu desenvolvimento. Isso é importante. Tem alunos que deixam os pensamentos negativos tomarem conta, e aí, simplesmente, esquecem de falar com a pró, ou com o seu professor, e acham que a pró não está nem aí, que não vai ligar, mas o professor tem muitos alunos para dar conta. Você, que é responsável pela sua educação, pelo seu aprendizado, tem que manter contato com o seu professor. Ah, mas meu número mudou. Manda uma mensagem. Pró, meu número mudou. Esse é meu número novo. Aí a pró vai saber. A pró não tem bola de cristal, né, gente? O professor não tem como adivinhar o que está acontecendo na sua vida. Se você está desanimado, ô, pró, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo fazer essa atividade. Se você está com dificuldade, ô, pró, eu não entendi. E me explica como é que faz isso. Você precisa comunicar. O professor não vai adivinhar. Pelo amor de Deus, gente. Você precisa correr atrás. O responsável pela sua aprendizagem, o responsável pelo seu sucesso é você. O professor está nesse caminho para te ajudar, mas não tem como adivinhar as coisas, né, gente? Então, gente, o professor está ali, pronto para te ajudar, pronto para estar fazendo esse trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho. Conduzir, ajudar o aluno, conduzir nesse caminho. Então, mantenha esse contato. Você sempre vai poder contar conosco, com nós, os seus professores. Então, manda uma mensagem, né, faz uma ligação, deixa um recado na escola, dar um jeito, uma forma de manter o contato com esse professor. Para a gente, é importante saber se o nosso aluno está aprendendo, se o nosso aluno não está, se está com dificuldade ou não. Então, é isso. Você precisa manter esse contato com o seu professor. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser, basta querer. Então, esse é o nosso recado da nossa primeira aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessas dicas, e daqui para frente tem muito mais, viu? Espero você na próxima aula. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.